Pará! 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 Não é o que estão pedindo o sacral, pessoal. É a clave do cloro, nós. A clave do cloro! A clave do cloro! Todo mundo cloro! Os jovens, os jovens, todo mundo! Não custa nada demais você levantar um pouquinho, pessoal. E dá uma grande força a gente aí. Será que a gente vai ter que parar? Se ter que tirar a teme lá de dentro, a puça? Pode deixar a gente aí, pessoal. Pode deixar a gente aí, pessoal. Pode deixar a gente aí, pessoal.